E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Miami, pra tu falar inglês é mais difícil? Tu entra na loja lá e fala assim, ah, e o cara fala assim, não, não abro a inglês, não abro a inglês. Juro, já teve isso. Não, eu já fui, eu, é, não em Miami, em Los Angeles uma vez. É, é mexicano todo. Nossa, cara, eu tava com a minha esposa e a gente foi, ela queria ir numa loja da, acho que Victoria's Secret, talvez. Eu acho que era assim a maneira pra tirar onda contigo, né? Ela queria comprar uns creme, tava rolando uma promoção. Ih, aquelas paradas com cheiro de pera, hoje não tá mais na moda não. Não, meu irmão, tem que tomar um dramim pra quando a pessoa passa aquele creme. Isso foi em 2019, talvez. Já tava, já, já tava ruim. Já tava, né? Já tava, já que era a catinga doce. E acho que era por isso que tava em promoção. É, tu leva 18, quem entra pra comprar um, ó, se leva um, pode comprar três. Mas esse que você pegou o teu, você leva mais cinco. Cara, total rolou isso. Tu sai com 18, negócio que brilha e tudo mais. Total rolou isso, foi exatamente isso. Aí tem de pera, maçã, parece uma salada de fruta. Tivemos que... Tu vai atrasar com a tua mulher, parece uma salada de fruta. E ela fica patinando, né? Tem que achar, tem que ancorar, tem que ancorar. Bota uma âncora aí, porque tu tá escorregando aqui. Pô, o pior é que eu tenho nervoso dessa porra de ficar escorregadio, cara. Ela... Ah, mas é boa. Eu... Eu vou ficar escorregadio, não sei o que... Por exemplo... Mas quando tá sozinho, é bom, mas fica escorregadio. Eu tenho psoríase, e aí eu tenho que passar umas paradinhas. Nossa, é ela que passa. Mas pior que isso é lençol de seda. Lençol de seda. Eu não tenho essa experiência. Qual que é o problema? Não, não tem. Tu cai da cama, né, irmão? É maneiro pra tá lá na cama, bonitão, né? Mas quando tu deita... Irmão, depois de uma certa idade, pra tu fazer o papai e mamãe, tu vai escorregando o braço. Vai abrindo, ó. Irmão, no nosso tamanho, você pode matar a pessoa. Então, tu tem que... Na hora que tiver lençol de seda, bota a luva de goleiro pra transar. E joelheira. Pra dar aquela... Ou então passa a parafina, como se fosse pegar onda. Passa a parafina no joelho. É, senão... Toca pra você, amigo. Não usa lençol de seda, né? É igual quando você chegar em casa, se a sua esposa tiver com camisola de seda, você vai ter que tomar banho. Tô tendo estoque pra você numa boa. Porque não bota camisola de seda pra dormir, porque aquilo é desconfortável. Escorrega na cama, vaza o mamilo, tem uma renda que dá uma coceira. Botou é porque quer que você tire. Entendeu, irmão? Entendi, entendi. O bom é quando tu chega em casa, tá com aquela camisola dos Minion, que tem aquele borrão de Nescau aqui. Que a gente já sabe que não vai rolar nada. Não vou nem lavar o pé. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, agora aqui, ó. Quietinho, fica no canto assim da cama, ó. Sem fazer barulho, você vai falar oito e fala, xiii, tô malzão, tô malzão, tô malzão. 50 anos, irmão, tu tem que arrumar uns artifícios. Cara, então, é... A dificultada, de vez em quando. Tem uma galera que não entende, por exemplo, assim, não é o caso, graças a Deus, não é o caso do meu relacionamento, mas tem uma galera que... É, mentira, é o seu relacionamento, mas você vai fingir que não é, mas vai. É um amigo meu. Tem um amigo meu, o Igor. O Igor, porque ele não sabe nem mentir, né? O Lenadro, o Lenadro. O Igor, ele, assim, às vezes, as pessoas não entendem, por exemplo, que, porra, não é, de novo, não é o caso da minha mulher, é que eu sei que ela tá assistindo, entendeu? Não, claro, oi, amor, beijo. Mas, assim, pô, tem dia que eu só tô cansado, irmão, não quero transar, tá ligado? Nem ela, deixa eu te deixar, é claro, não é só você, ela também não quer. Ela fincha que ela faz, ih, tesão, aí tu fala assim, poxa, tô cansado, tá. Dorme antes de você, irmão. Vai por mim, 25 anos de casado. 25 anos de casado. Eu fui pra Catarina com a minha mulher agora, e aí nós fomos pra praia, aí tu chega lá, vai, Carilli, ê, uma. Aí no segundo dia, ela fala, ê, ela chega. Tô queimada, na boa, né? Vamos dormir, cansado, andamos demais, tá calor, vamos dormir. Pode crer, vamos dormir, vamos dormir. Aí tu fica felizão, vamos dormir. E, assim, a... Pode contar uma história depois? Termina a tua, porque eu não quero invadir, o programa é seu. Não, não, eu quero mais, é que você conte a sua história. Você quer que eu te invado? Não, é que me fez a piada merda, broada, que piada merda, desculpa, comediante não tem bom senso, vai. O pior é que, às vezes, a gente faz essas viagens achando que vai fazer as doideiras que a gente fazia 15 anos atrás. Chega lá, tu dorme. Ou cãibra, ou coluna ruim, ou dá uma cistite. No meu caso, eu ainda tenho duas filhas, uma de oito, tá de dez. E aí é que complica tudo mesmo. Tem que fazer um silêncio, tem que ficar tranquilão. Como a minha filha já tá, realmente, vivendo esse momento que a gente já não tá mais. Mas, assim, a melhor coisa do mundo é a vida de casados. Eu te digo, eu sou feliz demais. Porque o casamento, você ganha o direito, não só você, mas a sua esposa também, a gente ganha o direito de transar mal. Cara, pensa bem. Porque quando tu é solteiro, a gente não transa, a gente faz um crossfit. É verdade. É porque tu tem que dar duas, tem que mostrar serviço. Quando tu é casado, é flá, flá. Boa noite, obrigado. Foi ruim, eu sei, eu sei, eu sei. Mas é porque vai começar uma série agora. Tu quer que eu pegue uma Coca-Cola? Eu vou lá fazer um sanduíaco pra gente. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Ela até dá graças a Deus, às vezes. E, assim, quando tu é solteiro, não. E outra coisa que acontece no casamento, dando aqui uma dica pra você. É o seguinte, a gente é rejeitado, mas a gente não se chateia. Tá tudo bem quando... Você vai entender o que eu vou dizer. Vai. Aconteceu comigo. Tava com a minha mulher deitada na cama. Ah, uma terça-feira. Vendo uma série. E aí, do nada, ele, pequeno guerreiro, ele deu aquela acordada. Sabe aquela acordada que você não espera? Você fala assim, ué, gente, acho que é o ar-condicionado que bateu a... Deu aquela descida. Bateu, mexeu no lençol, não sei o que... Aí tu espera um tempinho, que às vezes pode ser só uma mentira. Só, ei, e volta. Aí, não, e tu dá aquela... Joga pra um lado, joga pro outro. Aí ele, pá, fica animado. Aí tu fala, ih, vou aproveitar, porque não é sempre. 50 anos, não é sempre. Aí, pô, olhei pra minha mulher e falei, pô, vou surpreender. Vou surpreender. E ela tava amarradona vendo a série. Tava lá assistindo lá o The Witcher, que é incrível, galera, do Netflix. Aí ela tava assistindo lá e falei, pô, eu gosto pra caralho desse vídeo. Eu adoro, 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 adoro. Ele é mais bonito com aquele cabelo branco do que sente, já viu? Cara, a primeira vez que eu ouviu eu achei esquisito. Eu acho que eu fiquei assim com o cabelo, inclusive. Mas aí, não sei, não sei, cara, sou livre, sou artista. Aí, a minha mulher tá deitada aqui, eu falei assim, cara, vou dar aquela surpreendida nela, né? Tava com a mão aqui assim, ó. E o casamento tem isso, tu vai entender. É um som, é um encostar, é um pé que roda. A pessoa já entende, já tem um código. Aí eu fui só com a mão no ombro, fiz assim, ó. Ela tá maluca? Eu falei, com certeza. Voltei pra cá e vida que segue. Fui dormir, tava certa. Terça-feira, vendo o Wicked, pô, eu ali querendo incomodar, gostando daquele negócio assim. Pô, eu tenho que levantar. Desagradável. Não, dá fome. A gente, quando é casado, depois de trepar, dá fome. É, é. Não, eu tenho que descer, fazer um queijo quente. Não. Ela tava certa. Eu não fiquei chateado. Ela tava coberta de razão. Eu quase pedi desculpa. Desculpa, meu, te incomodar, perdão, meu. Semana que vem a gente se fala. Semana que vem. Ih, tudo bem. Pô, 25 anos. Bom, eu comecei... 25 anos. Você tá casado há quantos anos? Eu tô casado há 11 anos. Não, mas já deu merda. Já ficou de boa. 11, 12 anos. É... Mas a gente já tá junto desde 2004, cara. Vai fazer 20. Eu tô com uma certa raiva. 4, cara. Não, eu tô te falando assim que é muito tempo. Eu tô desde 98, mas é bom demais. Quando você encontra a pessoa... É, no meu caso, é bom demais mesmo, porque... Cara, é... A gente vai descobrindo algumas coisas no relacionamento. Sem dúvida, sem dúvida. Quer que eu te conte uma história triste? Porque eu não tenho time de futebol, eu não gosto de futebol. Desculpa, com todo respeito a todos os times. Então, se você quiser... Quer que eu torce pelo Flamengo? Eu torço. Eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo Vasco, eu torço por quem você quiser. Eu vou te dizer por que eu não gosto de futebol. É... É uma história triste, mas é uma história que... Explica muito de uma geração que eu vivi. Eu sempre fui gordinho. Desde que eu nasci, eu fui gordinho. Fui emagrecer depois que eu operei. E... Meu pai me colocou no Clube SM, na Ilha do Governador. Quando eu tinha 9 anos, pra poder jogar futebol. Pra praticar um esporte que eu era gordinho, pra poder fazer um exercício e tal. E eu ficava no banco. Ninguém me chamava pra jogar. Eu não jogava nada? Não, eu não jogava nada. Mas era uma escola de futebol. E eu ficava sentado no banco. Naquela hora de escolher, você pra cá, você pra cá, você pra cá. E eu sempre era o último. Ou ficava esperando alguém cansar pra jogar. Criança de 9 anos não cansa. É que nem quem tem um vira-lata. Eu tenho um vira-lata. Ela não cansa. Você pode cansar, vira-lata. Quantas vezes você correr, ela corre. Criança de 9 anos é a mesma coisa. E aí, um dia, eu cheguei pro professor e falei assim, poxa, professor, eu não consigo hoje duas aulas seguidas que eu não fui chamado pra jogar. E o professor, pasmem, o professor falou assim, mas também o que você quer? Você é gordo? Ninguém vai te chamar pra jogar porque você é gordo. Eu garrei um ódio de futebol. Um ódio. Admiro grandes atletas, como a Marta, é um ícone, representa muita coisa. Como nós temos craques, como o Zico, que é um grande amigo meu. Pô, a história do Pelé é inegável, é o Júnior, são amigos pessoais meus, assim e tal, mas eu realmente decidi, eu era Zico, era Júnior, era Dílio, lembro desse time. Depois disso, eu não lembro de mais nada. É assim, e eu não tenho, não paro pra assistir futebol, respeito muito, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui pra falar mal de futebol, mas eu garrei um trauma do futebol, porque era um lugar que eu garrei raiva, porque eu achava que aquelas pessoas não gostavam de mim, por eu ter um corpo diferente, que eu seria incapaz de jogar e tudo mais, então eu não tive time. Torci pelo América Futebol Clube, porque eu jogava basquete no América, porque eu estudei na Tijuca, no Instituto Guanabara. Então eu joguei basquete lá, então eu comecei a torcer pelo América, eu torci pelo time de Butão do América, aliás, quem não sabe, o time de Butão do América é bicampeão brasileiro de Butão. Triste, né? Não chora, vai rir do cacete. Mas é isso, assim, então você quer que eu seja Flamengo, eu sou Flamengo, eu não tenho essa, eu não tenho time. Mas, porra, tá bom, tu foi ver Menudos em São Januário. Fui ver Menudo. E aí eu entrei, depois de horas esperando na fila, com bandana e tudo mais, eu sabia a coreografia do Não Se Reprima, Rob Rosa... Tu tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 11 anos, por aí. Na minha época, com 11, 12 anos, era Backstreet Boys. Mas eu gostava de que mesmo? Caralho, eu não lembro. É, eu me amarrava no Menudo, e a minha avó dizia que eu parecia com o Roy. Não, não parecia. A minha avó queria ser fofa comigo, eu não parecia. Só se fosse o Roy com uma lombriga, não sei. E aí, quando eu entrei, eu fiquei com pânico, porque estava muito lotado, e uma menina do meu lado, porque a maioria era menina que curtia o Menudo, porque os caras eram lindos e tal, não sei o quê, e usava aquelas roupas que hoje a gente jamais usaria. E o Gugu levava sempre no programa. E eu assistia o Viva a Noite por causa da minha madrinha, que adorava, tinha o Sonho Maluco e tudo mais, aquelas coisas, o Bugalu. Nossa, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Era o Viva a Noite. Viva a Noite no SBT, e antigamente passavam os sábados. E aí tinha o Bugalu, que era um boneco grandão, que cantava meio pintinho, amarelo, enfim, deixa eu falar. É, estou dando a minha idade aqui. E aí tinha o Menudo, que ele se apresentava lá, ele sorteava a camiseta do Menudo, que os caras usaram no show. E aí eu fui assistir o Menudo, só que quando eu entrei no estádio e começou a tocar a primeira música, duas meninas começaram a vomitar do meu lado, passar mal, desmaiar. Eu entrei em pânico e falei, vó, quero ir embora. Fui embora, não vi o show. Esperei o dia inteiro no sol, com a bandana do Menudo, quando começou o show, fui embora, porque eu fiquei com medo. E aí fui pegar, o meu pai foi me buscar de carro, em frente ao sabão, sabão, aquele fábrica de sabão que tem ali na Avenida Brasil. Tá. Porque não tinha como entrar com o carro ali, aquela fábrica de sabão que tinha um cheiro horroroso, o pessoal dizia que eles matavam o cachorro pra fazer sabão. Lembra dessa história? Clássico. É porque a Suípa já é pertinho ali também, né? Era perto do cemitério do Caju. Fiquei esperando o meu pai me buscar ali. Eita, tem tempo isso aí, rapaz. Ô papai, de pelo menos uns quase 40 anos. Não, eu não... Assim, quando jovem... Foi o primeiro show que eu fui na minha vida, eu já tava... Já, sei lá, já tinha 20 anos, uma parada assim. Foi um show de uma banda alemã, que é o Blind Guardian, que toca metal espadinha. Eu gostava de metal também, depois, né? Depois de um tempo eu gostei de metal. Na verdade eu gostava de Bon Jovi. Guns N' Roses e tudo mais. Guns N' Roses é pica. Guns N' Roses era incrível, né? O Slash, pô. É, Bon Jovi... Eu aprendi a tocar violão por causa do Slash. Não aprendi a tocar violão, mas assim... Mas aprendeu a tocar a entrada de Sweet Out of Mind. Logicamente, logicamente. Não, aquilo comia gente sozinha. Isso. Comia gente sozinha. E depois... Tem um andado desistraído. Tu sabia essa música, né? Quatro acordes. Um legião urbanazinho também sempre comia gente também. Total. Eduardo e Mônica. Total. Era a música que eu aprendia. Eu comprava revistinha. Comprava revistinha. Caralho, clássico demais. Clássico, clássico. Mas eu já estava no teatro nessa época. Eu entrava... Eu ia para a escola com um violão nas costas. Mesmo sem saber tocar. Não, assim... Eu... Sabia. Eu sabia os acordes. Eu sei que eu vou te contar uma história muito ridícula da minha parte. Muito ridícula. O meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um Fusca. Um Fusca foda, assim. Na época que o Fusca era, tipo... Até hoje, né? Quem coleciona Fusca. E o meu Fusca tinha aquele requezinho de madeira e tal, não sei o quê. Eu comprei uma branca... Qual que era a cor? Era branco. Tá. Aí depois eu botei ele com um sai-blusa. Eu botei vermelho e branco. E ele tinha aquele requezinho de madeira, bem tradicional. Ele era um Fusca 65, 66. Foi quando começou a ter carburador. Porque antes era dínamo, né? Aí eu botava uma prancha de surf em cima. Tiro pra você. Eu não fazia ideia. Eu não conseguia subir numa prancha. Hoje eu pego onda. Mas na época eu não sabia subir numa prancha. Mas eu botava a prancha e parava na praia de Copacabana, que antigamente você podia encostar. E ficava no quiosque parado com uma prancha de surf em cima assim. Aí o pessoal falou assim, não vai entrar hoje não, não. O mar tá meio caído. Tava sempre caído. A prancha nunca saiu do rec. E assim, pras meninas ficando olhando. Assim, nunca. Mas eu achava que um dia ia dar certo. Eu achava que um dia ia dar certo, mas nunca ajudou. Mas tu era... Eu fui 18 anos já era ator. Então eu inventava a história que eu era surfista. Fiz uma mestra, fiz uma balaiagem aqui. Puta que pariu, Leandrão. Eu usava calça a boca de sino. Eu era todo alternativo. Eu gostava de ser diferente. Entendi. Gostava de ser diferente. Até hoje. Mas tu era gordo nessa época aí? Eu sempre fui gordo. Sempre fui gordo. Não, mas com todo respeito. Gordo, gordo... Gordo, gordo... Assim, logicamente. Eu, quando eu operei, eu tava no meu limite. Tava com 160 quilos. Isso. 158, pra ser bem preciso. Mas eu, desde os meus 17 anos, que eu já era três dígitos. E os caras acreditavam que tu subia na prancha? Cara, eu tenho amigos até hoje com 130 quilos que pegam onda de pranchinha, tá? De pranchinha. Caralho, eu nunca vi. É, é. Eu pego de longue, porque eu já sou um senhor. Não tenho nem força pra remar. Mas tenho amigos meus que são gordos e pegam... Isso não tem nada a ver. Depois eu descobri isso. É que isso é um grande problema que, graças a Deus, hoje em dia a gente tá vivendo um momento... Fora de brincadeira, Igor. Piadas à parte. Eu fico muito feliz com esse momento que a gente tá vivendo em todos os setores. Existe um levantamento de bandeira, às vezes, excessivo. Mas existe uma inclusão muito bacana de que a gente é capaz de fazer qualquer coisa contanto que a gente seja estimulado, incentivado. Mais do que estimulado, incentivado a fazer. Existe uma época que, tipo assim, se você era gordo, falasse assim... Pô, eu queria aprender a surfar. Você é muito gordo. É verdade. Você é muito gordo. E já capava aí. Capava aí. Talvez fosse o tamanho da prancha que você precisava. Ou fosse alguém que te ensinasse mesmo. Tivesse paciência pra te ensinar. Futebol. Gordo não sabe jogar. Talvez seja a posição que você esteja. Se você, de repente, jogasse na defesa, fosse um cara que tem corpo pra barrar um atacante e tudo mais. Ou até goleiro. Sem piada de que fecharia o gol. Mas, assim, é isso. Hoje em dia, com toda essa inclusão que a gente tá tendo, fica tudo muito mais possível. Eu fico muito feliz e eu espero que essa juventude, essa geração que tá nascendo nesse momento tão lindo, que tem ainda muitos defeitos. Muitas coisas pra melhorar. Na verdade, não é defeito. São coisas pra melhorar. Mas eu espero que essa geração aproveite isso. Aproveite. Não seja só pra lacrar. Igual houve um dia desses, uma menina que postou ela catando lixo na praia pra filmar e depois jogou o lixo todo no chão de novo, porque era só pra fazer um post. Faça de verdade. Quer limpar a praia? Limpa mesmo. Sabe? Quer que teu corpo seja aceito, sem filtro? Faça mesmo. Não faça pra poder engajar. Faça porque você acredita que você tem que ser de verdade. Eu, pouquíssimas vezes, eu boto filtro. Maurício, eu posto na minha casa, como você viu ali, rodando um bambolê ridículo. Esse cara sou eu. Eu sou esse cara de verdade. É meio que essa é a ideia da rede social e a gente conseguiu estragar, né? No mundo todo, né? Assim, a gente, eu quero dizer, a humanidade. A gente só imitou o que as pessoas já começaram a fazer. E é isso. Nós, que somos pessoas conhecidas, vamos usar o termo que eu odeio. Somos celebridades, somos famosos e tudo mais. As pessoas acham que a gente vive numa redoma de vidro, que tem cinco seguranças me esperando lá embaixo, com uma taça de champanhe. E que eu vou chegar em casa, vai ter uma banheira de pétalas de rosa, agora no hotel, com quatro pessoas me abanando. Não, cara, eu tô morrendo de saudade da minha mulher, tô morrendo de saudade da minha vira-lá tabelinha, da minha filha, da minha casa, sabe? Do meu pijama velho. A gente é igual, a gente chora, a gente sofre. Vai ao mercado, leva a criança na escola. Vai ao mercado, leva a criança sem problemas em casa, tem problema pra resolver. É isso. E é isso que eu gosto de ser de verdade. E é isso que eu tento fazer nas minhas comédias. É isso que eu tento fazer no meu trabalho. Por mais que muita gente me choche, me detone, às vezes... Ai, esse humor simples, esse humor barato, é um humor que é pra família toda. Eu escolhi isso pra mim. Respeito muito quem escolheu fazer o humor mais intelectual. Sou fã de muito Python, sou fã de um monte de coisa que talvez, assim, botar pra minha mãe assistir, a minha mãe não vai achar a menor graça. Mas eu escolhi fazer o humor para a massa, para o povo, para o povo brasileiro. Se você quiser me detonar... Eu nunca fiz humor pra crítico, Igor. Nunca fiz. Ah, eu vou fazer isso aqui que a crítica vai achar incrível, porque a fotografia... Não, pô, eu tô cagando, irmão. Eu quero que você ache engraçado. Não vou agradar todo mundo. Não tô aqui pra agradar todo mundo. Se você rir, ótimo. Se você não rir, beleza. Vai assistir outra coisa. Mas eu tô fazendo o meu melhor. E com o maior amor do mundo, cara. De coração, eu amo que eu faço. Você não faz ideia de como eu respeito isso. Que é o lance de... Porra, eu tô sendo o que eu quero ser. E somos privilegiados, tá? Somos mesmo. Somos privilegiados. Muitas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem. Não tem essa oportunidade que você tem de ter o microfone à tua disposição. De ter o teu programa. De fazer isso que você gosta. De conversar o jeito que você quer, tomando o teu drink. Que é meio... Ah, respeita meu drink. É um drink coloridozinho. De patrão, rapaz. Não, não. Hashtag somos todos qualquer drink. Vê o que eu quiser. Hashtag dá tudo certo. Mas, assim... Você é um privilegiado. Assim como eu sou um privilegiado. E a gente tem mais a que respeitar as pessoas que estão na luta e tudo mais. Assim como as pessoas têm que respeitar o caminho que a gente traçou pra chegar onde a gente tá hoje. Não foi sempre rosa pra você. Não foi sempre... Opa, o mar de rosa. Tô longe das rosas até. Não, irmão. Mas, assim, que bom que você tem um canal pra você se expressar. Que bom que eu ganhei esse espaço. Mas foi um espaço conquistado. E continua sendo... Parece que eu tô fazendo papo de coach aqui, mas não é não, sabe? Você já não vai vender o infoproduto. Não, jamais. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte... Jamais? Cuidado, meu. Não, eu vendo. Eu vendo. Eu faço uma palestra. Eu tenho uma palestra chamada PodRig. Eu tô falando sério. Eu conto um pouco da história da minha vida. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, assim... Eu não gosto de vender nada que eu não acredito. Eu gosto de fazer o que eu acredito. Se você chegar pra mim e fizer uma pergunta aqui que vai me deixar desconfortável, eu falo assim... Cara, não vou te responder, cara. Eu te adoro, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Justo? Não quero falar sobre isso. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do meu programa. Vamos falar isso do BO. Vamos falar da minha vida. Agora, fala uma coisa que me incomodou. Eu falo assim... Pô, velho. Eu não vou falar sobre isso. Ou então eu falo assim... Cara, esse assunto me machuca. Esse assunto dói. Esse assunto eu não falo. E tá tudo bem. Porque a gente é humano. A gente tem sangue correndo aqui. As pessoas têm que entender que isso... Nós somos iguais, cara. Cara... Essa porra dessa profissão da gente... Muita gente acredita nessa merda, dessa ilusão de que a gente é super-heróico. Que a gente é especial. A gente não é porra nenhuma. O teatro chama uma peça de obra. Ou quando você faz um filme. Ou quando você faz uma série. É uma obra que você vai fazer. Porque nós somos pedreiros. Todos os meus colegas têm que entender que isso que a gente faz é um trabalho comum. O glamour é 1%. É legal tomar um uísque aqui. É legal ganhar uma camisa, um boné de graça. Uma hospedagem no hotel. O cara não cobrar o teu vinho. É legal. Mas isso é 1%. 99, meu irmão. É ralar. Desculpa o termo cu na ostra. Pra cacete. É ficar longe da família. É ter que resolver B.O. É ter que pensar no que você vai postar. Porque a gente tem um monte de gente que segue a gente. Que se a gente fala uma coisa a pessoa entende errado. E a gente tem que se justificar o tempo todo. Tem que explicar o tempo todo. Não é fácil. E pra você encarar isso tem que ter muita responsabilidade. Por que o que a gente tá falando aqui? O que você fala aí? O que eu falo nos meus filmes, nas minhas séries, nas minhas entrevistas? Tem muita gente que escuta mesmo e fala assim. Porra do cacete. E tem muita gente que fala assim. Hipócrita. Foda-se. Eu sei o que eu tô falando. Eu acredito na minha verdade. Eu vivo a minha verdade, irmão. Eu vivo a minha verdade. É só isso. Isso é muito importante, na minha opinião, pra um ser humano conseguir. E não tô falando nem de trabalhar com o que quer. Ou fazer o que gosta da vida. Mas é viver a própria verdade. Isso daí só depende das pessoas mesmo, eu acho. Eu concordo com você. A gente vive num país que assim... Não tô fazendo crítica pro Brasil. Mas assim, falando mesmo. A gente vive num país que a gente tem que agarrar as oportunidades que vêm. É. Porra, peraí, cara. Isso aqui deu certo. Deixa eu me agarrar aqui. Porra, mas eu nem gosto tanto. Mas peraí, cara. Eu não sei se vai abrir outra porta pra mim. Mas será que a gente precisa matar a nossa própria alma pra fazer isso? Jamais. Não. Então, é o que eu tô dizendo. Não precisa. E você não precisa fazer uma coisa que você não acredita. Você não precisa fazer uma coisa que você não acredita que te fere. A não ser realmente, às vezes você tem que ficar ali num emprego e tal, que você precisa pagar um período. Mas assim, você não precisa dizer que tô feliz. Não. Faça o seu trabalho e vai embora pra casa. Cumpra com responsabilidade e com competência. Eu sempre faço isso. Eu já fiz trabalhos que eu odiei. Odiei fazer. Porra, cara. Isso aqui é uma merda que eu tô fazendo. Acho ruim. Peça de teatro. Então, eu tinha várias vezes assim. Pô, tá com peça. Eu falei assim, não vai ver, não. Mas eu fazia com a maior competência. Quando eu tava em cena, eu fazia, meu irmão, achando aquilo do caralho. Mas eu falava pro meu amigo, cara, não vai. É chato. Não é tua cara. Não vai assistir essa porra. Mas era o meu trabalho. Eu tô ali executando uma obra. E fazer aquilo com o maior orgulho. Porque eu estou trabalhando. Isso é foda. A gente tá trabalhando. Você tá aqui. Ah, porra, você tem milhões de pessoas que te assistem. Eu respeito o cara que faz uma live que tem oito pessoas. Porra, eu também. É, outro dia, outro dia eu me lembro até, corrigi minha filha. Minha filha tá vendo, entrou numa live e falou assim, caraca, pra que eu tô fazendo uma live que tem oito pessoas? Eu falei, cara, tem oito pessoas assistindo o cara. No teatro eu já fiz peça pra duas pessoas. E já fiz peça pra trinta mil pessoas. Num estádio lotado. E eu faço com o mesmo tesão. Saio puto? Porque saí sem um puto quando fiz pra duas pessoas? Saio. Mas se eu não fizesse pra duas pessoas, eu nunca ia chegar a fazer pra trinta mil pessoas. Começa de baixo, irmão. A gente começa assim, ralando. E é isso. Um sucesso não representa que você continua sendo um sucesso. Cara, as minhas filhas, elas têm oito e dez. E eu tô vivendo um desafio, que talvez você tenha tido também, com a Pietra. Que é o seguinte, cara. Eu tô precisando, elas estão na idade e tá surgindo a necessidade de mostrar pra elas que a nossa vida que a gente tem não é a vida que todo mundo tem. Sim. Outro dia, isso daí me pegou porque a gente conversou depois e tal, e aparentemente elas entenderam. Pô, eu vi a minha filha xingando, daquele jeito de criança, mas xingando um amiguinho de pobre. Eu fiquei, caralho, cara. Como é que eu não vi isso chegando? Porque, assim, é um desafio a gente mostrar pros filhos que o mundo real não é o mundo que a gente vive, cara. A Pietra pegou, passou por isso? A gente veio falando no carro um pouco sobre isso, né? Passei, passei, lógico que passei. Porque minha filha, quando era muito pequena, igual que a Pietra nasceu, eu e a Karina, a gente morava num apartamento em Niterói, que era... Às vezes eu tive que tirar minha filha do berço, que tava tendo tiroteio no morro em frente, assim. Sabe? Morava ali no Beltrão e tinha tiroteio no morro em frente. Eu via agachar, tirar minha filha do berço, ficava deitado com ela no chão, com medo de entrar bala pela vidraça. Mas a minha filha era muito pequena, ela não lembra. Minha mulher empurrava o cara que queria cortar a luz lá de casa, dizendo assim, eu tô com uma filha pequena, não corta. Já chegaram a cortar, a gente ficar com isopor, com gelo, com a comida dela. Eu dividi num miojo com a minha mulher. Mas ela não lembra. Quando ela começou a lembrar, ela já podia comprar uma Barbie, ela já... Podia viajar... Mesma coisa lá em casa. Pra ali, pra cá e tal, não sei o quê. E aí, há pouco tempo, eu vi uma coisa, viralizou na internet, o Denzel Washington agora virou quase que um coach motivacional, né? Mais do que ator, ele virou um coach, né? Ele virou uma referência. Tem o risco bastante Denzel Washington. É, ele é um cara genial, assim, tal. Eu acho ele brilhante como ator. E ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que ele falou isso assim, tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Que criam tempos difíceis. Que criam tempos difíceis. E isso é uma grande verdade. E aos poucos, você vai conseguir mostrar pra tua filha, e ela mesmo vai entender que ela tem uma condição bacana, mas vai ter gente que vai ter uma condição melhor do que ela. E ela vai chegar em casa e vai sentir que essa pessoa foi preconceituosa com ela. Aí você vai falar assim, você foi preconceituosa com essa daqui. Você entendeu o que aquela pessoa sentiu quando você disse que ela era pobre? Aí isso vai começar a despertar. Quando a gente tem uma educação, quando a gente dá uma educação boa, eu tenho certeza que você dá uma educação boa pros teus filhos, uma hora isso vai começar a aparecer. E o mais importante é você saber dizer não. Não. Isso você não vai ter agora. Porque o não dói pra gente que é pai. Principalmente quando a gente não teve, e a gente pode dar. Mas é muito importante que você diga assim, agora não. Me faça entender que você merece. Porque senão fica tudo muito fácil, Igor. Se não é isso. Pai, eu quero... Eu me lembro de uma situação que eu vivi, logo que as coisas começaram a melhorar, e eu levei minha filha pra Nova York pela primeira vez. Tinha uma época que eu chamava uma boneca chamada... Baby Alive? Não, não sei o quê. Era uma loja que a boneca se vestia, a boneca igual a criança. Vendia a roupa da criança, a roupa da boneca. Eu esqueci agora o nome dessa boneca. Faz tempo? Faz. Minha filha tinha 5, 6 anos de idade. Ah, eu não sei. É, era uma... Eu esqueci... Eu vou lembrar daqui a pouco dessa boneca qual era. Que ela parecia se escolher. Cor do cabelo igual da tua filha. Cor de pele, cor dos olhos. A roupa você comprava igual. Tinha boneca, inclusive, que vendia cadeirante se a criança fosse cadeirante. De óculos, se a criança usasse óculos e tudo mais. E eu entrei nessa loja com a minha filha. Graças a Deus as coisas estavam indo bem já. Eu comprei tudo pra minha filha da boneca. Tudo. Comprei a roupa igual. Comprei várias roupas pra boneca. Comprei a roupa pra ela igual. Tudo, não sei o que. Os acessórios e tal. Fomos pro hotel. E uma das coisas era uma camisola. Parecia uma camisola de época, assim, meio... Sabe, meio vitoriana, assim, uma camisola... E a minha filha dormiu com aquela camisola. No dia seguinte, ela tirou a camisola pra gente sair pra passear. Largou em cima da cama de qualquer jeito. A moça que veio pegar os lençóis pra limpar, levou com roupa, com tudo. Minha filha... Pai, a moça pegou a minha camisola e jogou fora e tal. Aí eu, o pai, que não queria vir na filha de chão, falei assim... A gente vai na loja comprar outra. A minha mulher falou assim... Não, você não vai comprar outra. Você tinha que ter que tomar cuidado com a sua camisola. Perdeu a camisola. Você tem que entender que a gente tem cuidado que a gente tem. Que nada vem fácil. Porque, diferente de mim, a minha mulher teve uma infância muito difícil. A minha sogra trabalhava na Mesbla. Posso falar porque não existe mais a marca aqui. E a primeira Barbie da minha mulher não tinha um braço. Porque os funcionários da Mesbla podiam comprar mais barato as bonecas que vinham com defeito. Então, a minha mulher nunca teve um brinquedo na infância dela que não tivesse um defeito. Porque a minha sogra não podia comprar. Então, ela falou assim... Você tem uma Barbie nova que você abriu a caixa? Agradeça. Sua mãe nunca teve. Eu fui feliz. E eu virei uma mulher melhor. Então, a gente... Aos poucos, a minha mulher foi me ensinando a ser pai. Por isso que eu falei assim... Minha mulher me ensinou a ser homem e ser pai. E a minha filha me ensinou a ser pai também. A aprender a dizer não. Com uma dor no coração tremenda. Como agora, a minha filha chegou para mim e falou assim... Pai, vocês estão se mudando para Miami. Mas eu vou ficar em Orlando porque eu fui promovida. Porque eu preciso ficar aqui. Por mais que eu queira ir para Miami, mas eu... Profissionalmente, eu preciso crescer e ficar aqui. Isso é porque eu criei uma mulher que hoje só me dá orgulho. Eu olhei para a minha mulher e falei assim... Fizemos um bom trabalho como pai e mãe. Não acertamos sempre. Vamos errar. Vamos querer abraçar. Não vamos querer que chore. A gente vai querer... Vem cá, deixa que o papai te proteja. A gente vai querer isso o resto da nossa vida. Minha filha vai fazer 24 anos. É uma mulher. Eu vou querer isso o resto da vida. Ela terminou o namoro com um garoto que eu estava... Eu estava falando do carro agora. Eu até hoje estou vivo do garoto. Porque eu gostava do menino. Ela terminou o namoro. Ela já está em outro. Ela já namorou outro e tudo mais. E eu ainda estou assim... Pô, meu eterno genro e tal. Não sei o quê. Mas eu tenho que entender que para ela foi melhor. Ela está feliz assim. Mas a gente quer que ela seja sempre a menina. Mas a gente engole, engole e aplaude a mulher que ela está virando. Graças a minha mulher e graças a mim também. Não vou também embarcar o humilde, não. Eu fui um pai. Eu soube dizer não. Eu errei. Mas eu acho que eu acertei mais. É. Eu estou trabalhando. E você vai acertar mais. Você vai acertar mais. Você vai acertar mais. Pode ter certeza. Você tem muito tempo para errar e muito mais tempo para acertar. Porra. Agora tu pode vender o infoproduto. E outra coisa que quem tem parente que está se tratando da obesidade, para com essa coisa e fala assim, mas hoje é domingo. Só hoje. Ninguém fala isso para um diabético. Ninguém fala para um diabético que tem que controlar o açúcar. Fala assim, hoje é domingo, come um pudim. Não, porque o cara acredita que a diabetes é uma doença que pode matar. A obesidade é uma doença que pode te matar também. Pode, inclusive, agregar a diabetes, o colesterol. E entre outras coisas, entupimento de vasos, trazer impotência. Várias coisas. Eu gosto de falar sobre a impotência, porque aí os homens abrem o olho. Porque você pode falar assim, cara, se você continuar engordando, você vai perder o braço. O cara fala, foda-se, meu pau está duro, está tudo certo. Agora você fala assim, cara, tu vai ficar brocha. É isso. Porque acontece. Porque assim como você pode ter um infarto, você pode ter um derrame, você pode ficar impotente. Porque tudo são artérias. Nosso corpo tem uma artéria de sete... Eu posso estar falando besteira porque eu não sou médico, tá? Acho que são sete milímetros. Aqui são três. E no nosso pênis é um e meio. É a grossura de um clips. A gente tem infarto porque entra gordura nessa artéria. Desculpa, médico, eu estou falando besteira aqui. Estou só dando um exemplo. A gente tem derrame porque dá merda. Por que você acha que não vai dar problema na sua artéria lá de baixo? Para e pensa. Talvez comece a se preocupar mais com a sua saúde. E cuidar mais disso. Você está entendendo? Por que você é brocha, irmão? Porque é entupida. Você desenvolve a diabetes. A diabetes cria um excesso de açúcar no seu sangue. E você fica com a sua potência reduzida mesmo. Mesmo. Fora fôlego, para tudo. Tudo muda no seu corpo. Tudo muda no seu corpo. Então assim, não é para você ficar com o abdômen sarado. Eu nunca operei minha barriga. Eu tenho pele sobrando. Não é beleza. Não é estética. É saúde. A hora que as pessoas entenderem que... E não estou aqui fazendo apologia bariátrica. Que tem gente que dá certo. Tem gente que não dá certo. Escolha a forma que você quer emagrecer. Mas cuide da sua saúde. Obesidade é uma doença. Não é falta de vergonha na cara. A pessoa que é obesa não é obesa porque é sem vergonha. Porque é relaxada. Não. Ela é obesa. Uma coisa é ser obesa e outra é estar fora do peso. Viajei. Fui passar um mês na Itália. Dei uma engordada. Isso é uma coisa. A pessoa que tem obesidade, ela tem que tratar como doença. E ser respeitada. É o tempo todo. Isso. E não fazer apologia. É isso. Meu corpo, minhas regras. Agora, não faça dizendo que ser obeso é legal, é incrível. Porque não é. É perigoso. É comprovado. É científico. Só isso. Quando tu... Bom, a gente falou um pouco lá no começo sobre vida sexual de um casal. Você falou agora sobre o lance de brochar por algumas razões. Tu já tomou um negocinho, um azulzinho, uma paradinha? Não. Nunca tomei o Viagra. Nunca tomei. Não. Juro que nunca tomei. Uma vez tomei, no meu aniversário de 10 anos de casado, eu tomei o Cialis com a minha mulher. Pra nunca mais. É a mesma coisa, pô. É. Não. Dizem que é diferente. Porque o Viagra acelera o coração. Eu não tinha visto com o Cialis. É? É, mas é... Eu acho maravilhoso que isso chegou. Por que tu nunca mais? Não é porque, graças a Deus, eu nunca precisei. Ah, tá. Nunca precisei. Tomou ele pra fazer um graciolete? Foram 10 anos de casamento. A gente tava em Búzio e a minha mulher. Eu fui na farmácia. Não precisava de receita pro Cialis. Acho que na época pro Viagra precisava. E aí eu comprei o Cialis. Ah, vamos fazer uma bagunça? Só que eu vou te falar... Eu acho importantíssimo pra quem realmente precisa. Que evolução, né? Claro. Eu tive um pai que era diabético, já faleceu. E meu pai ficou impotente aos 54 anos de idade. E aí ele precisava tomar injeção. Na época se chamava prostaglandina. Uma injeção que você tomava no pênis. E aí o pênis ficava ereto 4 horas. E tinha que esperar. E depois tinha um remédio pra ele baixar. Porque senão podia necrosar e tudo mais. Mas era o que se tinha pra você poder ter relação. E hoje em dia que bacana essa evolução que teve. Mas eu acho que quem tem que tomar é quem realmente precisa. E eu gostaria de falar que os jovens estão usando isso de forma recreativa. E eu vou te falar. Quando eu usei, eu comprei de forma recreativa. Porque eu tava viajando. Tava em busos. Numa puta de uma pousada maneira. Queria dar show. Pra mim, virou uma coisa meio mecânica. Eu acho que o prazer é uma coisa que... Que é isso. É o cheiro. É a vontade de estar aí com aquela pessoa. Virando sexólogo aqui, né? Mas a penetração é um detalhe. O sexo é tudo, cara. O sexo é desde o beijo. Penetrou, tudo mais. Não sei o que e tal. O sexo é tudo. É o antes, é o durante, é o depois. Você tem com quem conversar. Eu vou contar uma coisa pra você aqui. Super particular, mas assim... Já tive relação com garota de programa. Mas foram poucas. E não gosto. Não acho saudável. Porque falta todo esse entorno, né? Eu fui de uma geração que os pais achavam que tinha que levar o filho pra perder a virgindade. Com uma casa de... Um puteiro, vai. É, não tenho nada a ver com quem faz. Muito menos estou aqui recriminando, não é isso? Mas eu tenho a sensação de que é o seguinte. Sexo é uma coisa que exige uma troca. É muito gostoso você olhar pra pessoa que tá com você e vê-la sentindo prazer. Saber que é você que tá fazendo aquilo. Que ela tá fazendo aquilo em você, ou ele, ou seu parceiro. Seja lá a sua orientação sexual que for. E que é uma coisa mútua. Porque quando é uma coisa mecânica, assim como pra mim, quando eu tomei o Cialis. E eu compartilho isso com a minha mulher. Eu falei no dia, eu falei assim... Mô, desculpa. Tá uma coisa que não é minha. Não é mais da gente. É uma coisa que tá acontecendo aqui, independente da minha vontade ou não. Mas quando é uma coisa mútua... Porra, cara. Só um abraço. Só uma conchinha. Só um carinho. Cara, já é uma delícia. Já é uma delícia. Você vê que você tá dando prazer pra pessoa, que a pessoa tá te dando prazer. Essa troca eu acho foda, irmão. Acho literalmente foda. Mas eu acho muito gostoso. E quando você não tem... Quando você sabe que a pessoa tá ali por uma troca... Eu super respeito, sabe... Pra caralho. Pelo amor de Deus. Não tô falando nada que desmereça a profissão. A pessoa que faz isso. Não, não é isso. Mas é porque realmente pra mim é importante isso. Eu acho fundamental o carinho. Você tá ali envolvido com a pessoa. E eu acho que eu sou um pouco Suzano nesse lugar. O Suzano é esse cara. É o cara... Mais uma vez, voltando pra falar um pouco do BO. É porque me lembrou mesmo. Eu acho que o Suzano é esse cara que ele acredita realmente que o importante é a gente tá feliz ali e tal, tá junto. Eu sou casado há 25 anos com a minha mulher. Vou fazer 26. E eu acho linda a minha relação com ela. Às vezes de só ficar deitado e ela me fazendo cafuné. Eu fazendo cafuné nela. Eu dizer... Eu te amo. Ela dizer que me ama. Cara, por 26 anos quase... Te mostrando. Você tá querendo que eu fale merda desse cara aí, irmão. Desculpa aí agora. Vai devagar. Não, eu já parei. Esse aqui é só pra enfeitar, pra ficar bonito pras câmeras. Senão daqui a pouco eu tô de gatinho aqui em cima, irmão. Eu sou bariátrico. Tem isso, né? É um copo, daqui a pouco eu tô assim... Se eu não amasse tanto assim... Mas já tem... Dez anos. Faz esse ano dez anos. Eu operei dez anos. Mas as pessoas ainda perguntam assim... E aí, cara? Como é que é esse negócio da bariátrica? Ontem eu perguntava. Falei, é bariátrica. É isso assim. Quem manda ser famoso? É, é... Isso aí é frase chata também que a gente escuta. Ah, quem manda ser famoso? Vai te tirar a foto. Vai te tirar a foto. Quem manda ser famoso? Viu? Tá bem. Ficou bem, hein? Ficou bem, hein? Ficou bem mesmo, hein? Como é que é esse negócio aí? Mas pode comer de tudo? Assim, é, pode. Pode comer do chato. Você tem que ficar dando palestra. Tem que dar palestra toda vez que sai. É, eu imagino. Você pega um risco e fala assim... Olha aí, vai engordar, hein? Fala assim... Arranquei o estômago pra não engordar. Não tem jeito. Não pode comer um brigadeiro que a pessoa fala assim... Brigadeiro, pode? Pode, eu vou cagar ele. Tá tranquilo, relaxa. E o pior é que agora eu tô na... Eu tô com esse lance de ficar... Ir pra academia? Eu sei que não parece ainda. Não, tá bem. Tô de sacanagem. Tô brincando com você. Não. Tu tá fazendo pilates, né? Não, forte não tá. Ah, tá fazendo pilates. Tá aquele cara de tratamento. Fala aí. Sacanagem. RPG? RPG. Comecei agora. Tem um mês e uma semana, talvez, né, Jean? Um mês e dois semanas, sei lá. Mas vai parar quando? Fim ano que vem, já? Cara, então, eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar pelo menos 60 dias, porque senão eu apostei. Eu teria... Ah, é apoio. Entendi. É apoio permuta. Aí tem que... Não, não, não. Eu apostei que eu teria que tirar a Barbie e apresentar um flow de fralda. É, melhor aí. Então é melhor aí. As pessoas não merecem. Eu também acho que não. As pessoas não merecem assistir isso. Agora, eu vou te falar uma coisa de exercício. Eu descobri um troço agora incrível. Ó, vou dar a dica. Shake weight. Não, bicho. Pular corda. Tu manja shake weight? Não, o que que é isso? Ah, qual é, Leandro? Juro que não. Vai dizer que tu não via 011 1406. Não, não. Ah, eu sei o que que é. Que vendia os negócios? Não, eu vi, mas não me lembro desse shake weight, não. Não, eu me lembro da meia vivarina, facas guinzo, que tinha aquela palhaçada. Facas guinzo cortam as meias vivarinas? Eu me lembro dessa porra, mas não. O shake weight é um, um bagulho que tu segura que é assim, e ele tem um eixo móvel por dentro que você, basicamente, você trabalha assim. Ah, tô ligado. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Aí tem o comercial, as moças assim. Mentira, é mesmo? Agora, vai na minha rede social lá, no Instagram, arroba Leandro Razum, aqui divulgando, vai tanto que você tem esse gator, pra caralho. É, eu de bambolê. Pô, tem que ver, eu... Parece bem bonitinho mesmo. Meu irmão, é um bambolê fit. É incrível, tá? Tu tá fazendo crossfit, cara? Não, não. Eu tenho academia em casa, então eu malo em casa, e aí eu... Não bate umas cordinhas, não? De vez em quando, mas assim, eu não gosto. Agora eu comprei, eu pulo corda com corda de crossfit. E pular corda é um baita de um exercício, é muito bom pra foco, concentração. Não tá velho pra isso, não, cara? Pô, cara, é maravilhoso. Pois é, não tô, achei que tava. O joelho não dói? Nada, porque você tem que trabalhar o seu balance, o equilíbrio. Peraí, olha lá, eu rodando corda, olha. O bambolê, na verdade. Isso é o bambolê. A minha gata, a minha cachorra com cara de que vergonha. Olha lá, olha lá, é uma vergonha. Mas aquilo é pesadíssimo, então é muito bom. É bom mesmo, cara, pode sacanagem, gente. É esquisito, é. Eu não vou parar a academia assim, eu faço na minha academia. Eu jamais queria ir numa academia fazendo isso, que seria uma vergonha. Mas é bom, é muito pesado. A cachorra que eu não quero nem olhar. Vergonha alheia, ela tá com vergonha alheia. É vergonha alheia, ela tá com vergonha alheia. Mas funciona muito, é muito bom, queima muita caloria. É bom pra queimar caloria. Pô, e pular corda, ó, 20 minutos de pular corda, você queima mais caloria do que você correr por uma hora. 20 minutos. Isso com intervalo, obviamente. Eu pulo 200, paro 1 minuto, pulo mais 200, faço 6 séries de 200 em 20 minutos. Cara, é sensacional. É um bate do exercício. E isso aqui, Leandro, da minha cultura, uma das coisas que provocam Alzheimer é você não andar muito. Então, você precisa andar. Mesmo que você tenha predisposição pra um dia ter Alzheimer, uma das coisas que fazem você retardar esse processo é você caminhar, circular o sangue pelas pernas. Então, assim, o pular corda ajuda muito a você a trabalhar a sua memória, seu foco, seu equilíbrio, tudo isso. Então, é uma preparação pra sua melhor idade, pra você ficar mais velho. Como é que tu conseguiu a coordenação motora pra pular corda? Cara, isso é uma coisa engraçada que eu vou te contar. Vou te contar que é engraçado. Eu resolvi que eu ia pular corda. Eu vi um cara pulando corda, que é um americano, chama Buddy Lee Jump Rope, que ele é um cara, ele era lutador de wrestling americano, depois ele ficou, um senhor já, um cara de 60 anos, ele começou a trabalhar pulando corda e apareceu pra mim no Instagram. E eu sempre quis pular corda e nunca soube pular corda. Eu falei, cara, vou procurar o tutorial de pular corda no YouTube. Aí eu fui procurar o tutorial. Cara, eu nunca pensei nisso, cara. Cara, é incrível. E é o seguinte, procurei uns caras que ensinavam super técnica, não sei o que, papapá, uns professores. Achei um cara, sabe esse cara meio escrotão? Meu irmão, tu sabe pular corda? Tão merda. Foi o cara que me ensinou. Eu aprendi a pular corda, é uma parada de ritmo. Você aprende ritmo, cadência, tudo isso. E agora eu já pulo, já faço aquela cruzada, já pulo pra trás. Ah, não faz a cruzada. Tô falando sério, pulo num pé só, faço tudo. Eu comecei fazendo série com 10 pulos, eu já tô dando 200 pulos por série. E vou te falar, você sai pingando de suor, 20 minutos, eu gasto em média 450 calorias. Eu corria 40 minutos, eu gastava 300 e poucas calorias. Pular corda é sensacional. Esse bambolê fit, que parece patético e ridículo, faz em casa, obviamente. É patético e ridículo. Ih, mas todo mundo foi na casa, quis experimentar, o pessoal se amarrou, todo mundo fez a visão. Mas pelo meme, pô, pela gracinha. Cara, queima muita caloria, tô te falando. Não, duvido, mas é ridículo. É ridículo, obviamente. E agora eu pulo três cordas. Uma corda, que é a corda que é de aço, cabo de aço, que se você errar, você toma uma surra dela, que ela bate aqui e dá um lanho escroto pra cacete. E aí tem uma corda que é aquela corda de crossfit, aí eu pulo aquela, que eu só consigo fazer 30, porque dói horrores. Essa é pisadona. E tem umas cordas que eu pulo com bilha dentro também, que é aquela corda de alpinismo com bilha dentro, e a bilha vai mexendo. Então você também trabalha o equilíbrio pra ela não sair do lugar. É muito legal. Então eu faço, em média, eu malho duas horas por dia. E o pular corda, as pessoas acham que é só aeróbico, mas você trabalha todos os músculos do teu corpo. É quase tão completo quanto a natação. Eu super indico. É incrível. E não machuca nada. Nada. Os joelhos você não sente nada. Se você pular direito, você não sente nada. É a ponta do pé só. Você levanta dois centímetros do chão, assim, quando você pula. É isso aqui. Então, e é só a ponta do pé. Só a ponta do pé. E quanto mais rápido você faz, mais calorias você queima. O cara tá muito americanizado, até a porra da medida dos caras. Não, sabe por que porra? Desculpa. Foi mal, velho. Dois centímetros. Dois centímetros a três centímetros do chão. Eles são os únicos caras do mundo que usam essa porra dessa medida. É uma palhaçada. Eu também odeio. Por exemplo, eu não sei negócio de fits. Não sei. Pounds. Eu nunca acerto. Outro dia que eu tive que botar na carteira de motorista, que eu fui botar lá 195 pounds. Que aí, pô, é chatão falar 195. Quando eu baixei dos três dígitos, agora tem que falar 195, pô. Aí é sacanagem. Mas meu peso é 93 quilos. 93 quilos. É de puro músculo, né, cara? E sedução. Músculo e papada também, né, Leandro? Ah, mas de 50 anos. A papada dele a gente não vê porque ele tá com a barba de Matusalém. Isso é truque. Eu tava de barba até outro dia. A tua barba tava sensacional, inclusive. Linda, mas eu cuido, né? Eu tenho uma parada que eu cuido. Isso aí tá tipo... Tá tipo, né? Parar ali e ninguém disser que é o Igor. Toda vez que eu vou no barbeiro... Pessoal, solta dois realzinhos assim. Pessoal, solta dois realzinhos. Te oferece um resto de lanche no McDonald's. Não. Carro. Come, 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 come. Toma esse milk cheque. Ainda mais vestido que nem eu ando por aí, né? Não, quando chegou, eu quase falei assim, ó. Tadinho. Ih, não é o Igor. Só de análise, só de análise. Você fez amor com suco? Amor com suco? Com suco? Que amor com suco? Eu não entendi. Isso é uma parada que tá rolando na internet aí. O suco é esteroides anabolizantes. Nunca. Não posso. Por causa do meu fígado e por causa do meu estômago reduzido, eu não posso tomar nenhum tipo de anabolizante. A única reposição que eu faço é de vitamina, porque devido a minha cirurgia, eu não absorvo muita vitamina. Isso é uma parada também pra vida. Pra vida toda. É o que eu começaria a fazer na mais velha. Eu tive que começar mais novo, porque eu comecei a não absorver tanta vitamina. Por isso que eu não tenho a pele cinza, que tem muita gente que perde a cor e tudo mais. Então eu tomo minhas vitaminas regularmente e eu uso o exercício. Como eu já até falei pra você aqui, eu me lembro muito bem e eu vou repetir. O exercício pra mim não é uma questão estética. É um remédio que eu só consigo malhar. Eu não gosto de malhar. Aí, adoro pra academia. Não. Eu preciso malhar pra minha saúde. É preciso malhar. Quando você encara o exercício como uma forma de melhorar a sua saúde, como um remédio, um medicamento, você não deixa de fazer. Você não pula. Por exemplo, hoje eu não consegui malhar porque eu saí cedo. Eu vou chegar daqui, antes de eu jantar, eu vou pular corda no quarto e vou fazer flexão. Duvido. Juro pra você. Te mando um vídeo. E aí depois eu deito e durmo, porque isso também me ajuda a descansar. Porque eu tenho ansiedade e isso me ajuda também a descansar, desacelerar. O exercício vem nesse lugar. E se você tá dizendo que eu emagreci agora tão rápido, você não sabe porque são 10 anos pra emagrecer. Não foi rápido não, irmão. Leva um tempo. E manter é mais difícil do que emagrecer. É, suponho que sim. O Vitor Oliver mandou. Salve Igor, salve Leandro. Fala. Leandro, sou um grande fã seu. Acho muito foda quando você fala que o seu fã jamais se sentiria atraído quando for ver um filme do Rassum nos cinemas. Fala um pouco de como você mantém essa essência pastelão, mas ao mesmo tempo sempre busca se renovar. Ué, é exatamente isso assim, porque existe uma parcela das pessoas, uma grande parcela no meio artístico que fala assim, eu vou trabalhar com você, eu já passei por isso com alguns diretores, tá? Eu quero criar um novo Rassum. Aí aqui eu quero que você faça uma coisa diferente. Eu não tenho o menor problema em fazer uma coisa diferente. Contanto que você me leve pra um trabalho diferente que não seja comédia. Porque se você me bota pra fazer comédia, o público que vai ligar pra ver uma comédia do Rassum, ele quer ver o que o Rassum faz, ele gosta do que o Rassum faz. Se você tira isso, se você tira o meu time, se você quer criar um novo comediante Rassum, primeiro, você não vai conseguir. Todo comediante, ele tem uma assinatura, né? Quando eu digo assinatura, ele tem uma forma de fazer a sua comédia, né? Você pega Jerry Lewis, você pega o Jim Carrey, você pega... Não tô querendo me comparar a esses não, tá, gente? Mas, às vezes, assim, todo comediante, mesmo que ele ganhe um certo tamanho, ele tem uma assinatura, uma forma de fazer. A Tata Werneck tem uma forma de fazer. O Adnet, eu, Ingrid Guimarães, Heloísa Perricê. Você sempre vai ver uma assinatura que vai falar assim, ah, é a Tata, ah, é a Ingrid, ah, é o Rassum. Se você tira isso e você continua fazendo humor, você descaracteriza. A partir do momento você descaracteriza, eu tô traindo meu público. Eu disse que era uma comédia, mas não é. Não apresentei o Rassum. Não apresentei um cara novo, porque você me continuou botando na comédia. Então, fica uma coisa no meio do caminho. Quer me reinventar? Quer fazer uma coisa diferente? Me tira da zona de conforto do humor. Se você me levar pra fazer humor, eu vou sempre ter as minhas cartas na manga, como todo comediante tem as suas cartas na manga, se você acha que você pode acrescentar a uma cena. Tem cena que já vem pronta. Tem cena que é maravilhosa. É só você seguir o roteiro que foi escrito pra você. Tem cenas que você precisa colocar na sua embocadura. E colocar na minha embocadura é essa assinatura que o público espera. Quando eu digo que assim, eu nunca vou trair o meu público, é porque o cara que vai ligar pra ver um filme do Rassum, hoje, com o tamanho que eu tenho como artista, eu posso, eu tenho moral pra dizer assim, você tá me descaracterizando. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer desse outro jeito, desse outro jeito eu sei que funciona. Tinha muita gente que diz assim, o Rassum é indirigível. Muito pelo contrário, eu sou extremamente dirigível. Agora também eu tenho muita noção do que funciona. Se eu sentir que você tá me levando pra um caminho, que você não está sabendo nem qual é o seu caminho, e você não está deixando eu fazer o meu caminho, que eu sei que funciona, eu não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Ainda vou falar assim, não me corta na edição. Se você cortar, você vai tirar a piada, não vai ficar nem bom pra você, nem bom pra mim. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas eu sempre tento ganhar nesse sentido pra que eu continue não traindo meu público. E no BO, vocês vão ver que eu não vou trair meu público. Mais uma vez, tá lá a comédia do Leandro Rassum. Tem sim cores, tem... É isso, a gente quando vai fazer um quadro, quando você vai fazer um programa, você tem várias tonalidades, você dá várias pinceladas, e as pinceladas é isso assim. Você força mais uma cor aqui, você tira um pouco mais de cor ali, porque é um trabalho coletivo. Eu tenho que trabalhar com vários artistas, mas a essência tá ali. O Pedrinho Amorim, que é o nosso diretor, a Carol Garcia, que é a nossa autora, a Camisa Listrada, são pessoas que eu confio muito. E esse elenco incrível que a gente tem, uma Luciana Paz, que é incrível, o Jefinho Tireira, que é incrível. Todo esse elenco, sabe? Tata, Josentelo, poxa, nossa, que mais? É tanta gente que eu vou esquecendo. Mas muita gente, é um elenco incrível, maravilhoso que tá ali. É Digão, Digão, maravilhoso também. É um elenco que vai fazendo esse programa só crescer, sabe? Ah, Babu Santana, maravilhosa, um beijo também. Uma comediante incrível, uma stand-up maravilhosa. E as participações que vieram, fazer também parte, só acrescentam. Não é sozinho, é uma arte coletiva. Todo mundo coloca seu dedo, mas eu sempre faço questão de dizer assim, não tira a minha assinatura. Se você tirar, o cara que ligou pra ver o Leandro Rassun e não ver, ele vai ficar puto. Entendeu? Entendeu? Tchau.